Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um novo método Você entrar em qualquer bloco, qualquer animal Dessa vez eu vou tentar entrar dentro de um papagaio Vou mostrar pra vocês, pra vocês fazer um machine Vou fazer alguma história, vai ficar bem da hora Não é igual o que eu trouxe anteriormente pra vocês Que é um pouco mais complicado Você tem que jogar o item pra você teleportar, né Esse aqui já é diferente Então vamos lá Primeiro de tudo aqui, deixa eu entrar no mine aqui Eu vou usar bem menos bloco, vou fazer bem mais rápido Então esse modo aqui facilita pra caramba Eu vou deixar na descrição os créditos de quem fez, né Primeiro isso daqui, quem começou a fazer O cara já entrou em vaca, ovelha Eu vou tentar entrar em um Em um papagaio que eu acho mais legalzinho, tá ligado Então vamos lá, primeiro de tudo aqui Eu vou pegar aqui Um papagaio, logicamente, né Então não se esqueça também, galera, deixa o like aí Me trazer mais vídeos assim quando eu achar, tá ligado Eu vou pegar aqui o papagaio Eu vou pegar também Uma sementinha aqui Né, umas sementes Eu vou fazer aonde? Eu vou fazer aqui, ó Aqui eu vou fazer, ó Papagaio Papagaio Eu só odeio fazer isso, mano Vem aqui, papagaio Não quero esse azul não, mano Vou querer o papagaio boladão mesmo Ah, esse aqui, ó Aí pronto, ó Peguei esse aqui, ó Esse aqui, senta Pronto Tem aqueles dois ali na minha cara Não Agora eu não quero Vocês não queriam aquela hora Eu não quero agora também Deixa eu dar um finalmente neles aqui, galera Vou pegar aqui Pega uma espadinha Não queria fazer isso, mas Já que vocês não queriam Então não vai querer agora também Tirar essa grama daqui O grama Agora sim Aqui Faço uma área aqui em volta Aqui Essa galinha tá aqui Porque eu tava com a semente na mão, né Tá? Tchau, galinha Tá vendo, ó Ele tá aqui, né O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro Primeiramente pegar um Um comando de bloco Aqui, ó Comando de bloco Né? Deixa eu vir aqui E tchablau Né? Comando de bloco Peguei ele aqui Deixa eu vir aqui Inventário Pá Pum Pronto O que eu vou usar também Deixa eu pegar o Twitter Que eu vou usar aqui Eu vou usar esse aqui, ó Que é o comparador de redstone Esse de 3 aqui O que que mais eu vou usar? Mais nada Só esses aqui Agora eu vou construir Um papagaio gigante, galera Né? Porque eu vou teleportar Pra dentro do papagaio E tem que construir um papagaio Pera aí que eu já volto Tchau Tchau Vamos lá. 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 As entranhas vão apagar, né? Se eu for fazer alguma machina, você faz assim, igual os caras fazem. Acho que eu já vi com porco e com vaca e com velho, tá ligado? É só fazer aqui dentro. Como que eu vou fazer? Aqui vai ser a coordenadas. Aqui vai ser a coordenadas, que eu vou de lá pra cá, né? Então é essa aí, né? Deixa eu fechar aqui, né? Só pra dar aquela desbaratenada. Pronto. Ali já tá. Eu vou vir pra cá, ó. Onde tá meu papagaio, né? Tipo assim, eu vou entrar dentro do papagaio. Aí eu vou fazer um buraco aqui. Vou fazer um buraco aqui. Aqui. Tá vendo? Fazer um buraco aqui. Tá vendo? Deixa eu fazer um pouquinho pra trás também. Só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui. Ali. E ali. Vou ter que deixar esses três espaços aqui embaixo do papagaio. Eu vou vir aqui. Eu vou colocar um comando de bloco, né? Eu vou clicar E. Eu vou colocar esse comandinho aqui, ó. Ó. Test for. Espaço. Arroba P. Aí R igual a três. Tá vendo? Coloca assim. E fecha. Tá vendo? Colocou assim. Agora eu vou pegar esse comparador de redstone. Eu vou colocar aqui no cantinho. Virado pra lá, ó. Naquela reta lá. Vou colocar outro comando de bloco aqui. Né? Eu vou apertar aqui. Eu vou colocar as coordenadas. Né? Daqui pra ir pro papagaio gigantesco lá dentro. Que é barra tp. Arroba P. Né? Que é player. A coordenada. Que é 25, 32 e 6. Né? Coloquei. Perfeitinho. Eu vou clicar no primeiro. Eu vou trocar agora. Esse primeiro aqui eu vou colocar repetição. E o último aqui eu vou colocar sempre ativo. Fechei aqui. Salvou ali. E agora eu vou pegar uma grama. Né? Pra tampar isso aqui. Deixa eu pegar uma grama aqui. Não. Opa. Já abri isso aqui, pô. Vou pegar uma grama aqui pra tampar. Aqui. Pra ninguém ver, né? Ó. Pronto. Já era. Agora quando eu chegar perto do papagaio, vocês vão ver, ó. Deixa eu até tirar o chat aqui. Só pra não ficar atrapalhando. Ó. Pronto. Vocês viram onde eu tô? Tô dentro do papagaio, ó. Aqui na verdade tá uma escuridão do caramba, né? Deixa eu vir aqui. Pegar uma tochinha. Dentro desse papagaio aqui, ó. Vou colocar nessa parte de trás aqui. Aqui na frente. Aqui. E aqui. Eu vou até fazer de novo pra vocês verem, ó. O modo mais fácil de fazer uma machina topzão. Entrando de bloco, animal. No último vídeo eu trouxe pra vocês de animal, né? Agora é bloco. Olha lá. Então o papagaio tá ali, ó. Deixa eu descer aqui. Né? Eu tô aqui, pá. Eu vou entrar aqui, ó. Ó. Eu vou entrar dentro desse papagaio. Aí você entra na reta dele e pronto. Foi teleportado pra cá. É bem legal. Eu não sei como funciona se pegar um sistema de comando, né? Tipo, de botão pra vir daqui pra lá, voltar pra lá, né? Mas pelo menos pra fazer uma machina, fazer uma historinha, fica legal fazer desse jeito. Mano, é muito legal. Deixa eu fazer de novo aí. Eu até gostei, mano. Dessa nova moda do Minecraft aí. Minecraft, qualquer jeito. Minecraft. Eu vou até entrar de novo ali, ó. Você chega perto aqui, ó. Eu vou entrar dentro desse papagaio. Tchablão. Então é isso, galera. Curtiu, deixa aqui o like, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Manda sugestão nos comentários.